Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo de comprinhas. Eu nunca fiz um vídeo de comprinhas aqui pro canal, mas então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas básicas de maquiagem que eu fiz, algumas eu comprei um mês atrás, acho que dois meses, e outras coisas que chegaram por agora pra mim. Então, se você quer saber o que eu comprei, quais são as minhas dicas de maquiagem pra vocês, é só continuar assistindo. Então gente, o primeiro item de maquiagem que eu tenho pra mostrar a vocês é esse batom aqui. Ele é dessa marca, eu acredito que seja a Zika, acredito que seja a Zika, mas não é a doença Zika não, viu gente? É, acho que a marca se pronuncia assim. A Zika, ele é Color Max Time, porque ele é uma cor duradoura e o efeito dele é mate. Ele é dessa cor aqui, ó, eu gosto muito dele, já usei algumas vezes. E ele é dessa cor aqui, ó, super lindo. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ele tem alguns brilhinhos dourados. Ele é tipo um roxo, um violeta, e ele é bem bonito. Eu paguei 30 reais nesse batom, eu comprei na mão de uma cliente minha, e eu gostei bastante. Ela diz que é uma marca importada, eu acredito que sim, porque eu não conheço a marca, mas eu achei que vale super a pena, porque ele é muito bom, muito... Além de bonito, ele é muito bom. Dura muito tempo, tem efeito mate, e acho que não pareceu no vídeo, mas os flocos dourados que ele tem dentro do batom, faz toda a diferença, fica super bonito na boca. Agora o segundo item que eu vou mostrar a vocês não é exatamente um item só. São vários da mesma marca, e vocês já viram alguns nos vídeos de maquiagem que eu já fiz, que são esses batons aqui, ó. E são esses batons aqui. Eu comprei já, acho que há uns 2, 3 meses atrás, mas eu ainda não usei todos. Eu comprei o lote que vieram 12, mas eu acabei dando 3 às minhas amigas, e fiquei com esses daqui, que foram 9 cores, as cores que eu mais gostei. Então aqui estão as numerações deles, eu vou mostrar cada um pra vocês. Eles são dessa marca aqui, ó, Menal Long Last. E eu gosto bastante deles, porque eles são tipo aqueles batons líquidos da Vult, da Dylos, e eles duram muito na boca. A única coisa que eu não gosto desses batons aqui, é que quando você passa ele, tem que passar muito rápido, rápido mesmo. Porque eles secam assim, em questão de 4 segundos, 5 segundos, eles já secam na boca. Tem gente que diz que ele demora pra secar, mas pelo menos esses que vieram pra mim, seca super rápido. Então se você, no caso, passar devagar, não dá pra construir camadas com ele. Você tem que pegar tipo uma quantidade generosa já, e já ir passando, espalhando total na boca. Porque se ele secar, e você quiser dar uma segunda camada, não fica legal, fica marcado. Então, é só isso que eu não gosto nesses batons. Mas, referente à duração, eles são à prova d'água, são mate, e eles duram muito tempo. Esses batons foram comprados no AliExpress. Eu vou deixar aqui no box de informações o link pra vocês. Acredito que eu paguei em torno de R$35,00 no lote com 12 batons. Agora eu vou mostrar pra vocês esse batom mate da Eudora. Ele é a cor vermelho Rio Intenso. Eu amo esse batom. Inclusive, eu usei ele hoje. Mas, a única coisa que eu não gosto nele, é que ele não é de longa duração, como esse daqui que eu comprei da China. Eu paguei R$17,00 nele. Gosto muito da cor. Mas, ele seca rápido também, igual aos outros. Mas, ele não tem a longa duração. Ele não é à prova d'água. Ele, no caso, sai com muita facilidade. Diferente desse daqui. Que é até um pouco chatinho pra sair. Esse daqui só retira com demaquilante bifazo. E esse daqui, não. Esse daqui até é um papelzinho que você passar na boca, já sai. Então, a cor é linda. Mas, eu só não gosto porque ele não é de longa duração. Então, agora eu vou mostrar pra vocês um item que não é maquiagem. Mas, é algo que faz parte. Porque a gente tem que cuidar dos nossos dentes. E é essa caneta aqui, ó. Eu comprei essa caneta no AliExpress. Paguei em torno de R$2,00 nela. Já tem um tempinho que eu tenho. Mais ou menos dois meses. Mas, eu usei apenas uma vez. Eu vou usar mais. E, apenas uma vez que eu usei, já fez muita diferença. Isso aqui, gente. É uma caneta clareadora, tá? Ela é pra clarear os dentes. E é um clareamento rápido, né? Instantâneo. Você fica meia hora com ela nos dentes. E já dá uma melhorada no dente. Dá uma clareada boa. Então, eu vou usar mais vezes. Porque o ideal é usar cinco vezes. Pra ter um resultado mais satisfatório. Então, como é algo baratinho. Vale super a pena. Quando eu comprei, isso chegou muito rápido. Chegou aqui em menos de um mês. Em 28 dias chegou. E ela é assim. Vem esse líquido dentro. Que é o líquido clareador. E é só posicionar ela de cabeça pra baixo. E rodar aqui assim, ó. E o líquido vai saindo. Tá vendo? Então, é esse líquidozinho aqui. Então, é esse líquidozinho aqui. Que vocês tem que passar no dente. Pra dar uma clareada. Então, depois eu posso até fazer resenha pra vocês. Usar as cinco vezes seguidas, né. Que é o que diz as instruções. E falar a vocês o que eu achei, né. Porque eu usei apenas uma vez. Eu gostei. Então, depois que eu usar umas cinco vezes. Eu posso trazer aqui pra vocês. Pra mostrar como ficou antes e depois. Se realmente vale a pena. Agora eu vou mostrar pra vocês. Essa máscara aqui da Avon. Ela é a máscara Big Daddy. Acredito que é assim a pronúncia. Eu já usei ela em alguns tutoriais aqui pra vocês. E essa máscara é ótima. Eu gosto muito dela. Quando eu uso ela, eu não ligo pra usar cílios por X. Porque os cílios ficam bem longos. Aqui eu só usei apenas uma camada dela. Os cílios ficam bem separados. E apenas uma camada já faz total diferença. E eu gostei bastante. Então, acho que é super válido passar essa opção pra vocês, né. Porque é barato. E é uma máscara boa. Quando eu comprei. Eu comprei, acredito que na promoção. Estava custando R$19,90. Comprei também esse lápis aqui. É um lápis de olho comum. Vem na cor preta, né. Lápis da Natura Aquarela. E eu gosto muito. O meu tinha acabado. Então eu comprei outro. Esse lápis aqui. Foi baratinho ele. Paguei R$12,90. Agora eu vou mostrar pra vocês. Dois pincéis que eu comprei recentemente. Na verdade, um já tem algum tempinho. Mas eu decidi compartilhar com vocês. Porque eu comprei esse pincel no AliExpress. Eu gosto muito dele pra aplicar base. Vocês já devem ter visto aí nos meus tutoriais de maquiagem. Eu gosto muito dele. Porque ele é bem denso. Ele tá um pouco úmido. Que eu lavei hoje de manhã. Mas ele é bem denso. E é super macio. E ao mesmo tempo ele é firme. Ele tem firmeza. Eu descobri esse pincel no canal de uma blogueira. Ela fez um vídeo de comprinhas. Indicou esse pincel. Então eu fui lá e comprei. Porque ela falou super bem. E realmente eu gostei muito dele. Ela não mentiu. Então por isso eu resolvi também compartilhar com vocês. Porque o que é bom. A gente não pode guardar só pra gente, né. É bom compartilhar porque vidas de comprinha tem que ser um vida útil, né. Dar informações a vocês de produtos bons. De produtos bons que vale a pena comprar. Eu paguei em torno de 20 reais nesse pincel. Demorou mais ou menos um mês e pouquinho pra chegar. Mas eu gostei bastante. É ele que eu uso sempre pra fazer minhas maquiagens. Comprei também esse pincel aqui da Macrylan. É um pincel que ao mesmo tempo dá pra aplicar sombra com ele. Mas também dá pra esfumar. Eu comprei em uma lojinha aqui mesmo em Camaçari. Uma lojinha que vende brincos, maquiagem, essas coisas. E eu gostei bastante. Ele custou apenas 5 reais. Eu gostei muito. Ele é super macio. Então eu recomendo pra vocês. Se aí onde vocês moram venderem pincéis da Macrylan. Apesar que os pincéis da Macrylan não tem o que falar. São muito bons. Então se você tiver a oportunidade de ter qualquer pincel da Macrylan. É bom ter. Porque realmente são pincéis bons e baratos. Agora por último e não menos importante. Eu vou mostrar a vocês as maquiagens que chegaram hoje pra mim. Eu ainda não abri. Chegaram aqui nessa caixa. Eu comprei no site de guria pra guria. Eu nunca tinha comprado no site. Mas eu resolvi entrar. Ver os preços. Achei os preços excelentes. E o frete a partir de 80 reais. É frete grátis. Então eu gostei bastante. E resolvi compartilhar com vocês. Porque tem gente que só compartilha coisas de recebidos. Mas não. Eu não recebi nada da empresa. Comprei realmente. Mas como é algo que eu gostei. Eu tava precisando. E comprei num preço bom. Eu vim aqui compartilhar com vocês. Vou abrir agora. Junto com vocês. Pra vocês verem o que tem aqui dentro. São quatro itens que eu comprei. Então gente. Esse vídeo além de comprinhas. É o vídeo de inbox, né? Então veio assim. Tá vendo? Embaladinho. Bora ver o que tem aqui dentro. Comprei produtos da Vult. Nesse site tem várias marcas. Eles trabalham com várias marcas. Mas uma coisa que eu queria muito. Era os produtos da Vult. Então resolvi comprar. Olha, mas ganhei um brinche. Ganhei um brinche. Já não me gosto. Nem sei o que é. Mas eu ganhei um brinche. Então gente. Eu comprei esse daqui. São lenços. Lenços pra usar com demaquilante. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Ver a qualidade. Se é bom. Então ele vem assim. Eu gostei. Nem usei. Mas já gostei. Que ele parece um algodão. Por dentro. Pra usar com demaquilante. Remover a maquiagem. Deve ser muito bom. Então esse pacote aqui. Então esse pacote aqui. Ele vem 100 unidades. E custou R$ 9,90. Ele é dessa marca aqui. Eu nunca usei. Mas vou experimentar. Pra ver se é bom. Comprei também esse pincel aqui. De esfumar. Que eu tava precisando. Eu tinha um pincel da... Quem disse Berenice. Mas acabei indo maquiar uma amiga. E acho que eu esqueci lá. Eu perdi no caminho. E ele era nesse mesmo formato. Mas eu perdi. Então comprei outro parecido. Esse é o da Vult. Como vocês estão vendo. Ele custou R$ 15,30. Ele é assim. O outro que eu tinha. Era ainda mais macio. Mas esse daqui. Eu acredito que ele vai me servir. Não é tão macio. Quanto o da... Quem disse Berenice. Que eu tinha. Mas... Ele é bom. Porque é um pouco mais firme. Então depois eu vou estar usando. Né? Ver se realmente é bom. Comprei também. A famosa base da Vult. Que todo mundo tá usando. É a queridinha, né? Depois da Mary Kay. Todo mundo só quer usar agora. A base da Vult. Tem gente que disse. Que essa daqui é ainda melhor. Do que a Mary Kay. Eu não sei. Né? Vai de gosto. Eu sei que eu tenho a da Mary Kay. Gosto bastante. Mas eu comprei essa daqui. Pra testar. Ver se realmente é boa. Provavelmente eu farei resenha. Pra vocês. Essa é na cor marrom 2. Eu só acho que a marca. Deveria investir mais em produtos. Pra nossa pele negra. Que na hora que eu fui comprar. Eu procurei outros tons. De marrom. E não encontrei. Acredito que só tem. Acredito que esse é o tom mais escuro que tem. Que é o marrom 2. Marrom 02. Mas acho que a marca deveria investir mais. Não só essa marca. Mas tantas outras. Deveria investir mais em produtos. Para a nossa pele negra. Então essa cor. Essa daqui. O bom é que já dá pra ver a cor na embalagem. Espero que fique legal no meu tom de pele. E eu gostei muito do preço. Acho que o site todo. Tá com um preço bem legal. Tá um preço acessível. Ela custou R$29,90. Aqui onde eu moro. Eu encontrei essa base por R$37,90. E ainda não encontrei a cor que eu queria. Então. Nesse site eu encontrei. Uma cor que é o marrom. Marrom 02. E ainda num preço bem mais em conta. E comprei também esse prime. Que eu queria muito. Prime HD. Da Vult. Eu queria muito mesmo ele. Há muito tempo que eu procurava. Aqui em Camaçari. Tava em falta. E onde eu encontrei. Tava custando R$42. Em alguns lugares. E nesse site. Eu comprei pelo mesmo preço. Que eu paguei a base. Eu paguei R$29,90. Então. Foi super em conta. Economizei bastante. Uns R$15. Se eu tivesse comprado aqui. Onde eu moro. Então. Acho que vai valer super a pena. Eu já vi várias resenhas aqui. Né. No YouTube. Desse prime. Muita gente falando super bem. Então. Fiquei louca pra testar também. E gente. Acabei aqui recebendo um brinde. Né. Eu não sabia que viria um brinde. É ver isso aqui pra mim. Vejo junto. Então. Bora ver o que é que tem aqui dentro. Hum. Já gostei do cheiro. Vejo isso aqui gente. Duas amostras de. Reconstrutor intenso. Ele é da marca Innovation. Acho que é isso que fala. Innovation. O shampoo. E o condicionador. O cheiro é maravilhoso. Isso né. Gente. Esse vídeo é de comprimento de maquiagem. Né. Mas como foi brinde aqui. Vou mostrar pra vocês. A cor é assim ó. Eu vou testar. Se for bom. Eu falo pra vocês. Então muito obrigada. De guria pra guria. Gostei bastante do brinde. Então gente. É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Do meu primeiro vídeo de comprinhas. Né. Nunca fiz vídeo de comprinhas aqui no canal. Mas resolvi fazer né. Pegar minhas maquiagens aqui. Que eu comprei. E mostrar pra vocês. Então se você gostou desse vídeo. Clique em gostei pra mim. Compartilha com as amigas. Chamam elas pra me acompanhar aqui no VEDA. Né. Esses vídeos todos os dias. No mês de agosto. Então é isso. Fique com Deus. Se inscreva no meu canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Nossos drens. Epa. Então agora eu vou mostrar. Epa. Então agora eu vou mostrar. Ai mãe. Agora eu vou mostrar. Agora eu vou mostrar. A passada. Terminei mãe. Mãe. Ou mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.